Como ativar a opção para permitir rotação na tela inicial no smartphone Moto G24? Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Tela Inicial e Debloqueio. Aqui você seleciona a opção Configurações da tela inicial e depois ativa a opção Permitir rotação da tela inicial. Agora eu vou voltar para a tela inicial. Pode ver que agora ele aparece essa opção, vou selecionar e pode ver que agora ele mudou aqui a rotação da tela inicial deste modelo. Eu vou girar o smartphone mais uma vez, selecionar essa opção e agora ele mudou aqui de novo. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.